Tem um leão no telhado do ancoradouro? Tem um leão no telhado do ancoradouro. Melhor levar redes e uma jaula. Acho que eles querem te ser o lion, o gato, senhor. Ah, lion, o gato. Sim, eu sabia disso. Está gripada? Não é nada, senhor. Desde que esteja apta para o serviço, há caminho, senhor. E eu fico pensando qual será a emergência, Radar. Ele está lá em cima. Tudo bem. Vamos tirar ele daí. Filé fala para cima, Elvis. Pode deixar, Penny. Ai, meu Deus. Tudo bem aí, Penny? Tudo bem. Foi só o esperro. Ai, desculpe, Lion. Obrigada, Penny. Obrigado. Estou por isso. Você parece péssima, Penny. Não devia estar descansando? É o dia de folga do Sam, então precisam de mim no quartel. E também é só o meu dariz. Vamos, Elvis, temos que voltar. O drama acabou. Então, quem é que está afim de pescar? Ah, sim, pai. Pai, por favor. Esperem. Eu acho melhor nos livrarmos disso corretamente. Prontinho. Obrigado. Está todo mundo pronto? Que fumaça é essa, pai? Tem certeza mesmo de que a churrasqueira estava apagada, Charlie? Bom, agora que a emoção acabou, de volta ao trabalho. É. Está na hora de eu acabar com as minhas pequenas tarefas. Socorro! Eu estou preso! Norman! Mais alguém está encrencado. Socorro! Mãe! Eu não estou conseguindo mexer os meus pés. Oh, meu Deus! O que foi que você fez agora? É o cimento que seca rápido. Ele só leva alguns minutos para secar. Não se preocupe, Norman. Eu te tiro daí. Oh, Norman Price! O que é que eu faço com você? Desculpa, mãe. Oh, tudo o que eu peço é tranquilidade e paz. Isso está parecendo um alarme de incêndio. E isso está parecendo uma lata de aerosol. Oh! Minha loja! Eu vou chamar a brigada de incêndio. Para, Dillis. Não! Você nunca deve entrar num prédio pegando fogo. Não se preocupe, Sam. Eu vou para casa e ligo de lá. Vai ser mais rápido se eu correr de volta para o quartel e pedir ajuda. Anda logo, Sam! Oi, tudo bem, bombeiro Sam? Eu estava só querendo o... Desculpa, James. É uma emergência. Eu já te devolvo ele. Nossa! Eu não consigo entender isso. Eu pensei que teríamos muito trabalho hoje. Oh, Céus. Essa não é uma maneira muito digna de um bombeiro passar seu dia de folga. Não dá para explicar agora, senhor. Tem um incêndio no mercado da Dillis. Peraí, um incêndio? Ah, até que enfim a gente vai trabalhar. Espere, ainda não toquei o alarme. Uh, eu ia adorar andar num desses. Oh, Sam! Graças a Deus que voltou. Nossa! Olha só quanta fumaça! Tem cheiro de campos de verão. Elvis, desligarei a felicidade. Pode deixar, Sam. É uma pena que os outros incêndios não sejam tão cheirosos como esse, né, Penny? Sai da frente! Estão todos bem? Sim. Eu acho que sim. Isso foi... Show! Igualzinho na TV. Podemos sair daqui, Trevor. Lamento, Dillis. Estamos atolados. Atolados, né? Atolados! É, eu tive que desviar para evitar de bater num animal. O chão é muito lamacento por aqui. Oh! Estamos naufragados! Calma, Dillis. Vou ligar pedindo ajuda. Não tem sinal. Então não podemos pedir socorro. O que vamos fazer agora? O animal que o Trevor quase acertou pode ter sido a fera selvagem. Isso não tem graça, Norman. Não se preocupe, James. Alguém veio perceber que estamos desaparecidos. Quer dizer então que a gente não está falando bem de uma emergência aqui, né, Brunwin? Me desculpe, Sam. Eu só queria que o Lion parasse de fugir desse jeito. Não é uma coisa tão incomum os gatos sumirem por aí por alguns dias. Ele pode estar em qualquer lugar. Lá fora. Sozinho. Olha, pode deixar que eu vou ficar de olho nele. Eu sei que ele volta quando ele sentir fome. Sim. Isso. Você tem razão, Sam. Ah, falando em fome, é melhor eu preparar o jantar dos gêmeos. Eles devem voltar da excursão a qualquer momento. Não adianta. Vou acabar com a bateria se continuar com isso. Quero ir pra casa. E se ninguém vier aqui? Nunca. O que vamos comer então? Não quero ser uma canibal. Só tenho uma coisa a fazer. Eu vou pedir socorro antes que fique escuro. Mas, Trevor, você não pode sair por aí sozinho. E se você se perder? E se a fera selvagem pegar você? Diz aqui no meu manual de treinamento que você nunca deve abandonar um veículo preso. Fiquem juntos e esperem pelo socorro. Pode levar horas antes que alguém nos encontre. Eu estou morrendo de fome. Nada do Lion. E agora nada do James e da Sarah. Pra onde foi todo mundo? É só um pássaro. Olá! Olá! Quem está aí? Fica frio. Claro. E os pés estão presos! Presos na lama! Socorro! Socorro! Certo. Agora, onde que eu posso conectar isso aqui? Oh! O polo! O polo! É um forno, Sarah. A casa está pegando fogo. Não se preocupa, Mike. A gente cuida disso. É um incêndio elétrico, Elvis. A gente tem que cortar a eletricidade primeiro. Está ali, ó. Deixe comigo, Sarah. Prontinho, Sarah. Bom, eu acho que a gente pode dizer que esse bolo já está assado, Elvis. Ah, não! O bolo da minha mãe! A minha cozinha! Você nunca deve deixar um forno quente sozinho, Norma. Mas eu tinha ligado o timer do forno! Obviamente, deixou ligado tempo demais. Ah, me desculpa. A culpa foi minha também, Sam. Eu devia ter cuidado pra ele marcar o tempo correto. Mas e a festa surpresa que eu estava preparando pra minha mãe? Ah, agora deu tudo errado. Eu fui horrível com a Mandy, com a Sarah. Eu queria tanto que essa festa fosse perfeita. Sabe, Norma, ainda temos tempo de sobra. Se você deixar, a gente te ajudar, né? Eu vou tentar de novo. Mandy, dize que você não seja mandão, Norma. Eu não vou, prometo. Tem certeza que está tudo bem, James? Você esteve muito estranho o dia todo. Não, não tem nada de errado, senhora Price. É o meu Norma, não é? Ele está encrencado, é isso? Ah, não! Ah, tem alguma coisa acontecendo e eu vou descobrir o que é agora. Ah, não! Não! Não, não, senhora Price, volta aqui! Eu posso bolir os pepinos de novo, se a senhora quiser! Surpresa! Feliz aniversário, mãe! Oh, Norma, você não esqueceu? Você organizou tudo isso sozinho? Bom, todo mundo ajudou um pouquinho, mas fui eu que fiz quase tudo. Oh, meu chuchuzinho! Não! Mãe! Vem comigo, Dona Tomate. Talvez queira descansar antes de irmos para a casa dos Flod. Será que não está pegando muito sol ali? Talvez prefira ficar na... Eu vou colocar a chaleira no fogo. Não, não, não pode entrar ainda, Sam! Ele não pode ver a Dona Tomate. O armário é muito pequeno! Não! Não! Tem alguma coisa errada, Elvis? Não, não, é... Não, 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 está tudo bem. Eu estou morrendo de fome. A gente ainda tem biscoitos? Olha, Sam, na verdade, eu acho que vi a lata de biscoitos lá no escritório. Eu vou lá dar uma olhada e já volto. Ai! Coitada da Dona Tomate. O que eu vou fazer com você agora? É... Oh! Isso me deu uma ideia. Estranho que é para ser isso, hein, mãe? Não é para ser nada, Norman. É arte, arte floral. Oh! Vai escrever isso para a exposição de flores, Elvis? Muito moderno, devo admitir. Não, isso aqui é o tomateiro do chefe do quartel, Steel. Bom, pelo menos era para ser. Mas então onde estão os tomates? Eles caíram quando eu deixei a planta cair. Eu estou lascado e preciso de ajuda. Nada de pânico, vai, Elvis. Eu já tive bem mais encrencado do que você está agora. Eu sei o que você pode fazer. Pronto. Será que eu sou um gênio ou será que eu sou um gênio? Mas, mas, peraí, dá para ver que os tomates foram colados. E daí? É só ter certeza de colocar atrás de uma coisa enorme e horrível. E eu sei atrás do que colocar. Norman e Maid estão com problemas? O radar voltou para a casa dos flores sozinho. A Helen acha que houve algum tipo de acidente. Se eu conheço o radar, deve ser bem sério. Fala para a Helen, clicar com o radar. A gente já está chegando. Cuidado! Nossa, essa foi por pouco. Agora eu estou pensando, Será que essas ovelhas têm alguma coisa a ver com a emergência? Por acaso você sabe para onde a Maid e o Norman foram, Helen? A Maid disse que foram para os pastos. O radar quer que a gente siga ele. Eu vou levar a ambulância. Pode ser que alguém esteja ferido. Ah, ah, sim, por aqui. Aqui é levando o Mike. Ah, você conseguiu, garoto. Muito bem, radar. Mike, você está bem? Estou, eu estou bem, Helen. Eu só não consigo sair daqui. A porta do passageiro ainda está travada. Ah, poxa vida, Mike. Beleza, pessoal, todo mundo para trás agora. Penny, leva uma mangueira para frente da van do Mike. Caso alguma coisa, pegue fogo. Vamos cortar a van para te soltar, Mike. Penny, pega os afastadores. Como foi que isso aconteceu? Eu estou achando que tem alguma coisa a ver com umas ovelhas rujonas, Helen. É, eu estava tentando fazer as ovelhas entrarem no cercado. Com o radar, não é? Eu tinha te dito que ele não era um cão-pastor. Eu sei. Pronto, Mike. Me dá a sua mão. Obrigado, Sam. Meu Deus. Eu queria compensar por tudo o que aconteceu. É melhor eu ligar para o quartel e avisar sobre as ovelhas. Não se preocupe, Lion. Eu vou destrancar a porta daqui a pouquinho. O socorro já está chegando. Nina, Nina. Nina, Nina. Ah, não se preocupe, Mike. Eu posso resgatar suas chaves para você. Mas em que bueiro elas caíram mesmo? Ah, naquele bueiro ali. Ah, esse é um trabalho para o meu super imã. Agora, eu só preciso abaixar o imã sobre as suas chaves. E elas vão grudar nele. Muito boa, bombeiro James. E aí, Mike. Eu soube que deixou suas chaves caírem no bueiro. Já está tudo bem, Sam. O bombeiro James pegou elas para mim. Muito bem. Bom trabalho, bombeiro James. Você pensou rápido, hein? Obrigado, Sam. Um dia, eu quero ser um bombeiro de verdade. Que nem você. Eu tenho certeza que vai ser. E aí, eu solvei a chave do Mike. Então, o Sam me chamou de bombeiro James. Como se eu fosse um bombeiro de verdade. Nossa, de verdade? É. Então, eu vou ficar de olho aberto. Vai que acontece outra emergência em que eu posso ajudar alguém, né? Prontinho. Acabamos. Temos todos os hidrantes checados por mais um ano. Base para Júpiter! Rindlington! Você está aí! É o rádio de novo! Alô? 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 Chefe do quartel Steel, o senhor está aí? Eu acho que ele não está conseguindo me ouvir. Não mesmo. Você tem que apertar o botão quando você for falar e soltar o botão quando você terminar. Oh, você é o cara. Na Rua Hibberts. Repito, Norman Price está preso em uma árvore na Rua Hibberts. Ah, você ouviu isso? Aposto que eu posso resgatar o Norman. Eu não sei. Isso parece meio perigoso, James. Não é perigoso para o bombeiro James. Eu só preciso pegar a escada do papai. Oh, não. O primo do Norman Price se perdeu nas montanhas. Oh, o bolo vai ter que esperar. Menino perdido nas montanhas. Norman Price acha que sabe onde ele está. Então, você tem que passar no mercado da Jilis e apanhar o céu. O mapa que eu fiz teria levado o Derek nessa direção. Ele deve estar em algum lugar por aqui. É melhor desligarmos a sirene. Ele pode estar chamando por socorro. Socorro! Socorro! Aqui! Socorro! Escutem, acho que posso ouvir ele gritando socorro. Socorro! 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 Derek, fica quietinho aí. O bombeiro Sam já está indo salvar você. Aquela saliência é instável. Vamos ter que tirar ele dali muito rápido. Vamos trabalhar em equipe. Vai ser como quando resgatamos a sua chave, Elvis. Só que dessa vez, eu vou ser o gancho. Certo. Elvis, você controla o guincho. E Penny, você dá as instruções para ele. Tudo bem, bombeiro Sam. Tudo bem. Devagar, Elvis. Ele está quase lá. E para. Perfeito. Agora, você segura em mim, Derek. A gente vai sair daqui rapidinho. Oh, obrigado. Ele pegou um menino, Elvis. Agora, traga ele para cima. Bem devagar. Aí está. Estação e salvo, Derek. Norman, você não tem nada para dizer para o seu primo Derek. Desculpa, Derek. Eu inventei a história das flores e também te enganei com mapa falso. Eu só queria que a mamãe pensasse que eu era o único chuchuzinho dela. Não você. Tudo bem. Eu te entendo. Foi bem divertido, na verdade. Você me perdoa. Legal, você tem um aparelho de choque. O Mike Flood está pendurado no telhado. Sim, sim. Homem preso no telhado da casa dos Flood. Randy, então fique aqui e cuide da mesa de controle. Enquanto estiver em repouso, eu estarei em ação. Eu levo o Vênus. Sigam-me, homens. Pode deixar, senhor. Esqueceu o capacete, senhor. Ah, sim. É claro. É claro. O que foi que eu disse sobre jogar bola dentro da loja? Mas, mãe! Você já acertou todos os meus brócolis. Pulverizou minha pastinaca. Vá brincar no parque. Tá bom, mãe. Rápido! Eu não sei quanto tempo ele vai aguentar. Não precisam entrar em pânico, senhoras. O resgate chegou. Tenho anos de experiência com esse tipo de coisa. Pronto e capaz? Esse é meu lema. É... A gente não devia começar a tirar ele dali, senhor? O quê? Ah, sim. Com certeza. Levantem a escada, mas giros. Não é melhor estabilizarmos o Júpiter primeiro, senhor? Ah, sim. Pode estabilizar. Ah, que porcaria. Ai. O quê? Ai. Ai. Ah, não. Minha cabeça tá presa. Socorro. Me socorre alguém. Ou qualquer um. Socorro! Para a esquerda um pouco, para a direita um pouco. Posso subir aí e te ajudar, Sam? Não, pode deixar que eu me viro sozinho. Obrigado, senhor. Não se preocupe, Mike. Vamos tirar você daí em dois tempos. O que me lembrou da vez em que uma ovelha ficou presa em cima da torre da igreja. Está quase acabando, Mike. Devagar. Menos rapidez, mais velocidade. Devagar e sempre. O que foi? Tem outra emergência? Um menino com a cabeça presa nas grades? Não se preocupe, eu posso lidar com essa sozinho. A não ser que precisem que eu fique e ajude. Não, pode ir, senhor. Nós terminamos aqui. O papai está seguro. Ele está salvo. Obrigada, Sam. Obrigado, Sam. Mas antes de você descer, posso terminar de instalar a minha antena? Oi, Lion. O que está fazendo aqui fora? Pronto. Então, cadê a Wally? Não se preocupe, Wally. O Norman está a caminho. Não vejo nenhuma ovelha. Norman! Olha, a Dillis está ali. Norman! Socorro! O meu Norman sumiu. Você não acha que ele foi atrás da Wally, não é? Oh, sabe como ele ama aquela ovelha? Não fica com medo, Dillis. Não! Eu, eu tenho certeza que a Penny e o Alves vão achá-lo. Eu vou ficar aqui para te fazer companhia. Oh, obrigada, Trevor. Mas o Norman precisa de mim. Eu vou também. Tá. Tudo bem, Dillis. Mas vai ter que usar um colete salva-vidas. Penny para Sam. Vou precisar da sua ajuda. O Norman Price saiu na inundação. Acho que está nos campos. Tá bom. Eu fico aqui sozinho. Veja se consegue encontrar o Lion, Sam. Eu vou encontrar a Bronwyn. Pode deixar. Muito bem. Todos a bordo. Dá um pouco de espaço, Lion. Logo vocês todos vão estar em segurança. Agora fiquem todos quietos, pessoal. Socorro! Socorro! Wally, volta aqui! Menino, o mar! Acha que devemos dar uma outra olhada na área, Sam? Não é preciso, Tom. Ele está ali embaixo. Olha. Sam, para Penny. O Norman está no campo Breakers. Ele está na água. Vão mais rápido que pudermos. Obrigada, Sam. Socorro! Aqui! Mãe! Mãe! Oh, meu chuchuzinho afundado! Aí, pronto, Norman. Cadê o Wally? Ah, ufa! Tica! Mãe! Tica! Transcrição e Legendas por Query